Oi, moçada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, vim aqui pintar o cabelo, fubá do céu Acabar com esses cabelos brancos, meu E antes que vocês perguntem se eu não tô testando lá o negócio Eu tô testando, fubá, só que aquele negócio faz o cabelo branco começar a nascer preto Agora o que já tá branco pra fora, apontado, tem que pintar Eu tô numa situação aqui, querida, que tá que nem um Thundercat Só tá aquele branco do lado aqui, ó Eu não sei nem se eu sou um Willikit ou um Willicat uma hora dessa Quer lembrar dos Thundercats que estão no grupo de risco, viu? E pra pintar meu cabelo hoje, fubá, trouxe uma tinta importadíssima Que eu comprei lá no Mercado Livre, o homem trouxe ontem Quem me persegue no Instagram viu chegando lá Deixa eu abrir a tinta aqui pra vocês Ai, gostou dos prássicos de estourar, né? Cacei tudo quanto é lugar, não achei, fubá Mas na internet eu achei Que é uma Tablete Santantol Ai, fubá do céu, eu queria pintar com essa Porque quem lembra da Tablete Santantol Também tá no grupo de risco Aliás, eu tenho certeza que tem muita gente aí Que já pintou também com a Tintura Márcia Cês lembra dela, gente do céu? Ah, hoje nós estamos só a ladeira baixa aqui, né? E eu vou usar a Castanho Médio Que eu acho que é essa que é a cor do meu cabelo Tomara que dê certo, fubá do céu Porque diz que essa tinta aqui é um tição Aonde que pega, ela gruda Mas antes de nós começarmos a pintar esse cabelo Então, fubá, se inscreva nesse canal Que tem uma turma jaguara que não escreve Eu não sei o que tá acontecendo Se inscreva, jaguarada Quem já tá inscrito, aperta o joinha Então pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente Aperta o sininho, fubá Pra ele avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos pintar esse cabelo agora, querida Banhada da Santantol Bom, antes de pintar, fubá Vamos passar um creme aqui, ó Esse creme que vocês deram pra mim também Que é pra não manchar a testa da gente Senão eu vou sair daqui que nem uma jaguaterica do brejo Ai que creme de cheiro gostoso Pronto, já passei o creminho Enquanto ele vai ressecando aqui na pele Vamos preparar a nossa tinta então Vou abrir aqui e ver como que funciona Tá falando que antes de tudo é pra fazer o teste de mecha Pra ver se a gente não é alérgico Mas eu não vou fazer nada, ninguém faz, né fubá É sincero, vocês nunca fizeram também A gente passa, sem pipocar, a gente grita Ó, ele vem com dois comprimidos aqui Toma cuidado, você que é viciado em remédio Pra não beber Senão você vai ver a cor que você vai albrar depois do banheiro Vai sair um chouriço preto que você não sabe do porquê Vou usar esse potinho finíssimo de coalho aqui Vamos tirar o comprimido Não tem cheiro sim Cheiro louco de estranho Colocar aqui Agora eu não sei se pro meu cabelo vai um ou dois comprimidos Eu acho que pro meu cabelo é um comprimido sófubá Porque meu cabelo não é comprido Já começou a economia, né Bom, vou com um sófubá Que eu acho que meu cabelo não tá nessa situação de passar tanto assim Aqui tá falando que é pra colocar duas colheres de água fervendo Já esquentei uma água aqui, querida Tá mais quente que a piscina do satanás E tá falando também que não é pra usar a colher de ferro E eu não tenho colher da escola, daquela de prástico aqui em casa Mas eu vou usar a tampinha do potinho de pó royal Que diz que é a medida de uma colher aqui, né Que pobre se vira, né fubá Deixa eu pegar aqui, ó Ai meu Deus, tá quento Olha lá, qual que eu vou pegar agora? Tome muito cuidado na sua vida Deixa eu pegar aqui certinho Uma colher, duas colheres Agora vai ter que dissolver esse comprimido aqui Eu vou usar no nosso procedimento esse pentinho aqui Que ele penteia, lisa e coça Quem sabe meu cabelo não dá um jeito Agora subiu um grau, né Ele penteia, lisa, pinta e coça Deixa eu moer aqui Nossa, mas parece que não tá escuro Ai, tomara que funcione, fubá Eu tô meio que desconfiando esse comprimido aqui Ah não, tá preteando assim Tá preteando a coisa aqui Que tá mais um feitiço do que uma tintura de cabelo Pronto, fubá Acho que já coisou bem aqui Mas tá uma água Falando em água Agora tá escrito aqui que é pra colocar Duas colheres também De água oxigenada de 20 volume Fui lá comprar Não sei o que que eu vou fazer com isso depois Apesar que... Ai meu Deus, pergunte se abre Ai, ai, ai Foi que arrancou meu dedo A gente que já não tem um dente bom Que é praticamente só obturação e casca Ai, nunca mais abriu Ai, consegui, fubá Vamos colocar aqui também Água oxigenada Que é pra ajudar a pegar no cabelo Uma, duas Agora tem que mexer até Virar um coisão Nossa, que negócio fedido Meu querido Deus, pai Imagina o cheiro que não vai virar o cabelo, né? Ninguém nem precisa saber Que eu pintei esse cabelo em casa Com o Santo Antônio, querido Qualquer coisa eu falo que eu fui no Salão do Abner Matias E se eu ficar com a testa pintada A curva é dele também Nossa, fubá Mas tá uma água mesmo Agora, só pra não dizer Vou colocar aqui, fubá Um pouco desse creme Que vocês mandaram pra mim É um creme de óleo de coco Que é pra dar uma hidratada também, né? Porque eu tenho certeza Que aqui, querida Não deve ter um pingo de hidratante Não é que nem a L'Oreal Olha que cheiro gostoso Vou colocar uma colher Eu acho que o nome desse negócio Já é Santo Antônio Não é à toa Você tem que passar no cabelo E ir rezando pra pegar Você vai rezando na hora que você passa E vai agradecendo na hora que você pira Nossa, mas que cheiro maravilhoso Ó, vou colocar aqui também E vamos mexer Que hoje eu quero sair com o cabelo Pretíssimo aqui, escuríssimo Aquela música Índia, seus cabelos Vai ser cantada pra mim No caso vai ser Índia, só que saça, né? Índia, só que saça, perdida de peonho É o arame de ferpa, nunca vai alisar Ó, pra vocês ver o que eu sou Gente, ó, tá mexido aqui, ó Virou Uma escuma só Agora, pra nós Eu vou começar a pintar o cabelo, então Antes de tudo, tem que colocar uma luva, né? O que é a luva do pobre? É a sacolinha Já vou aproveitar a sacolinha que vem lá da farmácia, querido Passar uma fita aqui pra não desgrudar Que hoje eu não quero passar desaforo Imagina, um canal finíssimo que nem o nosso Tem que ter as coisas do bom e do melhor, né? É só dar uma laçada aqui com a fita, ó Pronto, quero ver escapar agora Ninguém diz, querido Colocar na outra mão também Vai tomar que não esteja furado Ah, pois não tá? Olha lá, ó Ai, meu Deus Tem que pegar outra sacola urgente lá Aqui achei outra luva É luva sim Como que não é? Olha lá, querido Tô protegido Ah, e agora é só começar a passar Ó, vou pegando o potinho aqui, fubá Ai, quase derrubei o potinho já Eu vou passando a minha tinta de cabelo finíssima A Coreton chega a chorar sangue Ai, já pula na cara Gente, melhor eu ir passando com a mão primeiro Depois eu vou espalhando o pente Ai, tá com cheiro gostoso agora Mas é por causa do creme, não é por causa do tablete Santo Antônio, não Ai, tomara que dá certo, fubá Não entro mais cabelo camecha da Odete Rotman aqui Se repartir no meio fica que nem um gambá Eu tava falando com vocês Se o nome da tinta já é Santo Antônio À toa não é, né? Se você já passa a tinta falando o nome de santo Ai, parece que já começou a arder É mentira Vamos parar de falar o nome de santo É uma tinta ótima, querida Faz um milagre na sua cabeça Mata até pioio Se tiver carrapato, cai tudo Ele abre a boca pra tossir, desgruda e cai Parece que tá ardendo a minha cabeça É normal arder, gente? Quando eu usei Maxton uma vez Parece que não ardeu Por que que é essa ardendo? Nossa Deve ser o ardume da beleza, né? Pra saber aqui na frente Que é a frente que revela, né? A idade da gente Eu aqui com 18 Eu já tô com o cabelo branco Imagina os 6 que é mais velho, né? Ai, parece que eu tô sentindo aqui Entrar uma tinta na minha mão Vou ficar com os dedos perdidos de preto Gente, eu quero ficar com o cabelo bem escurinho Fazer uma franja Vocês vão me confundir com a mara-maravilha Nossa senhora Mas tá ardendo a minha cabeça As feridinhas Tá até fingindo assim Não vou aguentar Se alguém tiver aí uma loja de peruca Alguma coisa Já fique pronto pra me patrocinar Que eu posso, de repente, precisar de vocês Já avisando que eu quero cabelo liso Não vá me dar peruca de cabelo crespo Que eu não quero E crespo basta o meu Já que é pra fazer uma mudança Que seja uma mudança total O Abner Matins deve tá chorando sangue agora, né? Ai, meu Deus, correndo Ai, colocar o resto aqui Que agora há de pintar Agora pegar o pentinho e pentear Vai entrar a tinta dentro da entranha Ai, minha testa Meu Deus, que perigo Puxar bem pra entrar dentro da entranha capilar E tomar cuidado pra não vir na entranha da testa, né? Imagina se cai no meu zóio Eu fico que nem aquela Samara do Poço Se cai na minha língua Eu fico que nem aqueles cachorros da língua preta Ai, parece que tá dando até uma alisadinha, Fubá Ai, caiu na minha coxa Agora você não acredita Eu vou ficar com a pinta preta igual a da Angélica A Angélica é rica, né, querida? Deixa eu limpar Porque eu sou pobre Se a turma vejo Eu penso que é uma doença de pele que deu em mim Ai, meu Deus Tá ardendo Tá ardendo Tá ardendo Os piões tá tudo pererecando assim, ó Essa bem aqui É que aqui pra ter branco é campeão Pronto, Fubá Eu acho que eu já passei bem passado Sobrava com branco Põe lá e tira na pinça Agora aqui tá falando No rótulo de instrução É pra lá esperar 30 minutos Ai, 30 minutos com esse ardume Mas tem que esperar, né O ardume da beleza Igual eu falei pra vocês Ai, pois eu não falei pra vocês Ó, meu dedo tá entanguindo de preto Por debaixo da unha ainda Ah, vou falar bem a verdade Ai, Fubá Parece que eu fui na roça arrancar feijão Agora vamos esperar Então igual tá escrito no rótulo Que é pra esperar 30 minutos Deixa reagir E nós já volto Espera aí Pronto, já deu os 30 minutos Ai, pintou aqui em mim Pintou aqui, ó Meu braço Parece uma tatuagem Até no nariz Eu já andei esfregando aqui, ó Mas se pegou no couro Pode ser que no cabelo Pegou também, né, Fubá Parou até de coçar Acho que os piões estão assim, ó Paralisados na vida Pra vocês saberem o que fazer Bom, eu vou lavar a cabeça lá então, Fubá Pintar tudo certo E tomar um banho Falar e ver se pintou os cabelos brancos E já vorte, espere aí Ai, minha mão falando Espere aí, olha minha mão Parece a pata daqueles cachorros pretos Da ponta do rabo branco Bom, deixa eu ir lá pro chuveiro então Ai, gente do céu Parece que pintou os brancos aqui, ó Eu não tenho certeza Por que tá boiado ainda Se tiver um ou outro clandestino Que não pegou na hora de misturar a tinta aqui Mas olha Tá pretíssimo, Fubá do céu 10 anos mais jovem Quem vê pensa que eu fui na Eliana Ai, adorei Fubá do céu Tomara que dure igual as outras tintas, né Mas se o nome é Santo Antônio Então tem que fazer um milagre na cabeça da gente Gente, eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo Eu tenho que terminar esse vídeo logo e pentear Porque meu cabelo, se não passar um creme em um pente, querida Ele cresce pra cima que nem panetone Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo, Fubá Dê uma olhada Faça pular pra cima Lembre de trazer a gente aqui pro canal É muito importante Eu quero vocês que nem formiga, assim, ó Que agora nós somos homilícias Pra agora não faz tempo, né Vamos que vamos, gente do céu Aqui do lado tem dois vídeos que vocês veem Assista um dos dois E sorria bastante, Fubá Sorria sempre Porque eu adoro saber que vocês estão tudo felizes E daí eu fico feliz também Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, Fubá Até o próximo vídeo Tchau, Fubá Tchau.